Oi pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo bem com vocês? Tudo sereno? Olha pessoal, vou gravar esse videozinho aqui passando alguns detalhes, alguns dados que está tendo muita desinformação, eu também não sou a pessoa mais adequada para passar informações para vocês, mas um pouquinho do panorama que está aqui na Europa só para vocês terem uma ideia e não ficarem desesperados como o pessoal está desesperado aqui na Europa, tá? É coisa nos mercados faltando, sem necessidade e tudo mais, vamos lá Vamos por partes, vamos fazer um comparativo Vocês concordam comigo que a China é um país subdesenvolvido, é um país relativamente pobre mesmo tendo um dos maiores pibes do mundo, é pobre Também concordam comigo que a Itália é um país desenvolvido Concordam, eu acho que todo mundo concorda comigo nisso Vamos lá, a taxa de mortalidade do coronavírus na China é de 2.3% segundo as informações deles E na Itália é de 7.7% Ou seja, é um país desenvolvido que tem uma taxa de mortalidade maior do que um país subdesenvolvido Por quê? Vamos pegar o panorama, essa doença acaba atacando muito as pessoas mais idosas Eu já falei em inúmeros vídeos, qualquer um que tem canal, qualquer brasileiro que tem canal no YouTube E fala da vida aqui na Europa, fala da quantidade de fumo O pessoal fuma muito e tem muito velho, muito velho mesmo Na Itália, olha só que interessante São 22.500 casos Com 2.026 mortos Até os 30 anos, até ontem de noite, pelo que eu averiguei hoje pela manhã Não tinha nenhum morto de 30 anos para baixo Desses 2.026 mortos 1.568 Tem mais de 60 anos Vocês podem falar que a pessoa de 60 anos Muitas vezes tem a vitalidade de uma pessoa de 30 e tudo mais Mas O tempo Infelizmente O tempo A idade Ela acaba fazendo Trazendo algum Acarretando algumas coisas na vida da gente E uma delas A gente não conseguir Responder A uma doença de maneira tão rápida Quanto Quando nós éramos jovens Ou seja Eu não me recupero de uma gripe Hoje em dia Da mesma maneira como eu me recuperava de uma gripe Quando eu tinha ali 10, 12, 14 anos Isso é fato Contra fatos Não há argumentos Tá bem pessoal? Isso na Itália Tá Um panorama da Espanha São mais de 12 mil casos 514 mortos Ontem De ontem para hoje Teve mais 44 Não, minto 514 no total De ontem para hoje Teve 44 mortos Então totalizando ali 514 mortos É muita gente morta Olha só que interessante Dados Tá Desses 514 mortos 355 Estavam em Madrid 41 na Cataluña 36 no País de Basco Que é lá no extremo norte Ou seja Ou seja Mais da metade Já estava Só em Madrid Observando Todos esses detalhes Qual é a conclusão que a gente tem? Ser bem sincero Ser bem sincero Bem objetivo Bem direto Primeiro Um país ser muito rico Ter qualidades Ter equipamentos melhores Do que outro país Não significa Que vai ter uma taxa De mortalidade baixa Temos a Itália Que demorou Para fazer um controle Não está conseguindo E de ontem para hoje Na Itália Eles literalmente Estão escolhendo As pessoas Com melhores condições Para se safarem Como se diz aqui em Portugal E continuarem viva Então Muitas pessoas Com 80 anos Ou mais Que estão indo Com o coronavírus Estão sendo só Medicadas Para Simplesmente Não sentirem Muita dor Enquanto morrem Se vocês entrarem No diário de notícias No Correio da Manhã Isso está em negrito Nas manchetes É quase Como uma guerra Vamos salvar Quem tem mais possibilidade De ser salvo Aqui em Portugal No final da manhã Estavam 642 casos Confirmados E 4 mil suspeitos São pessoas que ligam Olha Estou sentindo E não desenvolveram Maior potencial Para ser considerado O coronavírus E levar efetivamente A fazer o teste Porque 4 mil pessoas Para fazer teste Com todo mundo É complicado Então as mais graves São feitas testes E efetivamente Tendo coronavírus Aqui no caso São 642 Teve dois mortos Hoje pela manhã Teve um senhor Vieira Bonteiro Que é o presidente Do Santander Ele que tinha 74 anos E já tinha problemas De saúde E acabou a morrer Ele que era Presidente do Santander Daqui a pouco Daqui a pouco O presidente da república Aqui de Portugal Vai estar fazendo Um manifesto Onde provavelmente Vai ser decretado Estado de emergência Durante 15 dias Esse estado de emergência Ele traz diretamente Perda dos direitos Liberdade E garantias Aos portugueses E lógico Consequentemente Quem está morando Aqui em Portugal Também Ou seja Vão mandar ficar em casa Ficou em casa Beleza Não ficou em casa Qual o motivo De tu não estar em casa Se for Estou dando banda Estou passeando Pode ir até para a cadeia Mais ou menos Como um estado De sítio Do Brasil Então Seguindo aqui Pessoal A China hoje Também declarou Que tem uma vacina Para ser testada Eu acho que Os Estados Unidos Se eu não me engano Também está Com outra vacina Também Então dois países Aparentemente Já tem a vacina E estão testando Ter vacina Não significa Que ela funcione Não significa Que ela vai ser Comercializada Rápido E também Não significa Que o efeito colateral Delas Vai ser bom Então pessoal Vamos se cuidar Vamos se orientar Vamos sair o mínimo possível Essa região aqui Vocês já devem ter visto Vários vídeos meus Mostrando isso aqui Com um movimento gigantesco E agora está assim Um movimento Extremamente fraco Pequeníssimo E parando Não sei dizer Qual é O tipo de política Que se deve tomar Para evitar E melhorar isso Eu estava lendo Hoje pela manhã Que o Reino Unido Tomou uma política De combate A esse coronavírus Completamente diferente Da maioria dos países Que estão tendo surtos O Reino Unido Basicamente Ele está trabalhando Em cima dos idosos Para que eles Possam Não ser contaminados E as pessoas Mais jovens Meio que estão deixando Elas viverem a vida Com algumas restrições Como sair à noite Por exemplo Para festa Bebedeira E lugares com aglomerações Estão evitando isso E não mais Estão deixando levar Vai dar um resultado melhor Do que pedir Para todo mundo Ficar em casa Eu não faço a mínima ideia Eu acho que ninguém Faz ideia De como isso Pode funcionar ou não Ser bem honesto Com vocês Não sei Não sei Até é curioso isso Porque tem muito estrangeiro Aqui em Portugal Até a semana retrasada Passeando a vida Estava extremamente normal Aqui Eu não entendo Por que Portugal tem Tão poucos casos Ainda Talvez o clima Mais quente Do que a Itália Por exemplo Seja benéfico A gente não sabe Essa semana Encontraram uma pessoa Que estava com um vírus Incubado por 30 dias E não sentia Absolutamente Nada Então Esse vírus Tem muita coisa Que a gente não sabe Dele Não sabe como Ele funciona direito Porque é uma coisa nova Estão se estudando agora Estão entendendo Agora Como funciona Toda a propagação dele Então pessoal O máximo de cuidado Possível Se não tiver Álcool em gel Detergente Leva uma água Detergente Um sabão Para lavar as mãos Sempre que possível E Vamos manter Nossa Saúde O melhor possível Para evitar Qualquer tipo de problema Essa é a minha visão É o que eu estou olhando E é o que eu estou vendo Pessoal Tem muita gente Que não está levando Isso a sério Está levando bastante a sério E apesar da população Aqui da Europa Ser bem maior Que a do Brasil São 493 milhões de habitantes E o Brasil Tem 210 milhões de habitantes E o território do Brasil É o dobro de tamanho E é um país tropical A gente não sabe bem Como essa doença Se manifesta E trabalha Em um país tropical Não sabemos se ela é pior Ou melhor Então Vamos evitar Sempre que possível Enquanto isso pessoal Se tiver condições E como Compre uma máscara E use ela Sempre que possível Quando for passar Em algum lugar Que tenha mais pessoas Um abraço a todos vocês Tchau